E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Sparks e o vídeo de hoje, galerinha, vai ser aqui mais um vídeo de Roblox. Dessa vez, galera, estamos no minigame chamado Terror na Fenda do Biquíni, né? Que é a região onde o Bob Esponja mora nos mares. E é um minigame de sobrevivência que temos que eliminar os zumbis que estão tentando invadir e destruir aqui a fenda do biquíni. Fenda do biquíni ou a fenda dos biquínis? Fenda do biquíni, isso aí. Biquíni Bottom, em inglês. E quem quiser jogar, o link está na descrição, beleza? E queria pedir apoio de vocês deixando o like, bora bater aquela meta sensacional de 600 likes nesse vídeo. E, muito obrigado, vamos começar. Nasci aqui, né? Tem a saída, não esquece de deixar o gostei, tá vendo? Não esquece de deixar o gostei, galera. Mas isso aqui é no minigame. Eu tenho aqui uma arma, né? Uma M4, parece. E também uma katana. Vamos lá então, tem um rank aqui, ó. Tem um tanto de gente... Ué, onde é que eu vou? São portais aqui que eu tenho que entrar? Ah, eu escolhi o lugar que eu quero entrar, entendi. Bom, tem as regiões aqui, ó. Store, ali a loja. Eu vou entrar aqui, eu consigo? Acho que eu só posso entrar aqui. Ah, eu saí numa torre. Você pode olhar aqui de cima o morro? Vamos tentar. Ah, no morro não. Tem um zumbi aqui já, galera. Meu Deus! Caramba! O bicho louco veio pra cima de mim, rapidão, eu ganhei a conquista dele. Fiz 20 pontos. Não, 5 pontos, ó. O R recarrega. E tem vários zumbis ali, não tem como correr mais. Olha aqui, vários zumbis, ó. Ó! Tô sem munição? Sério mesmo? Não, não. Bugou. Ô, meu Deus! Eu matei tudo com uma espalada só. Caramba! Vocês viram minha arma no... Ah, ali aparecem as balas, ó. 20 balas, não é isso? 30. Mas não atirou, vocês viram? Ó, essa arma aqui também é meio ruimzinha. Eu tô vendo na cabeça e não tá matando. Peraí, você fica de olho ali, né? Você pode vir zumbi ali. Nossa, é horrível atirar com essa mira aqui, ó. Porque ela não vai, tipo... Tá vendo? Não é aqui que fica a mira. Se eu atirar aqui, eu vou atirar lá pra cima. Então, o zumbi tá ali, eu vou dar um tirinho aqui. Beleza. Ó, eu vou tentar ir pra cá, que aqui tem mais... Ah, vamos tentar ver a casa do Bob Esponja? Cadê? Opa! Olha um zumbi palhaço aqui. Mata ele, bicho! Cadê a casa do Bob e do Patrick? Ali tá o Ciri Cascudo, né? Eita! Zumbi ele corre pra caramba. Cara, que legal isso aqui. Olha a cara desses zumbis, velho. Ai, 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 ai! Mata! Ô, louco! Ele dá uma espadada. Ele dá um pulão, quer dizer. Olha lá! Caramba! Olha isso, galera! Ele dá um pulão e bate com a espada. Que legal! Isso aqui tá bugado, ó. Toma! Beleza, eu vou pra lá. Aquele lado ali. A não ser que eu tenha que fazer aqui o objetivo meu, não. Acho que é só pontuar. E matar a X-Arm é muito bom. Ó, tem como te comprar mais coisas ali. Tem bastante gente jogando aqui até, ó. Vamos lá. Mais um zumbi louco aqui. Eu tenho um cara com um carro ali, ó. É o carro do Bob Esponja. Que ele faz auto-score lá e tal. Beleza. Mata esse aqui também. Ha! É muito legal essa animação aqui. Dá um pulão. Ô, tem um zumbi aqui, ó. Olha, peguei o jeito. Só me dar um pouquinho mais pra baixo, ó. Que a gente consegue matar. Nossa, subiu muito aqui agora. Mas eu acertei. Tá bom, tá bom. Toma! Ó, vou nessa direção aqui, galera, ó. Eu não sei o meu objetivo. Acho que só eu tô dentro desse quadrado aqui, ó. Não consigo passar por ele. Mas vocês viram que são várias regiões que tem que a gente poder visitar, né? Ali é a casa da Sandy, cara. É Sandy ou Cindy? É Cindy, né? Agora eu não tô em dúvida, galera. É muito tempo que eu não assisti o Bob Esponja. Mas aqui tá o... O Silica Oscuro, creio eu. Ele na frente, ó. Ele não corre mais. Esse é o problema. Na frente ali é a casa da... Da Esquilo, né? Acho que é Cindy mesmo. Eu tô muito com a dúvida. É um dos dois. É Cindy ou Sandy, galera? Mas vamos lá, ó. Cadê? Tem mais... Olha, tem um zumbi diferente aqui, ó. Matar. Ai, 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 ai. Boa! Pera aí. Fica de olhar atrás, né? Morre também, filho? Eu acho que dá pra entrar aqui e pegar... Pegar alguma coisa ali dentro, ó. Ou não? São só mesas mesmo. Ó. Arrombaram a porta aqui, ó. Os zumbis entraram e pegaram... Alguém aqui dentro. Cozinha. Ah! Eu posso passar aqui em cima? Não. Eu quero pegar mais armas. Mas eu acho que eu não consigo pegar mais armas. Deixa eu ver. Ah, dá pra comprar sim, ó. Precisa de pontos. Pretty Princess Rand. Ah, não. Deixa eu ver isso aqui. Vamos comprar isso aqui. Vamos ver esse negócio aqui que faz. Vamos equipar aqui, ó. No dois. No três, né? Slash três. Vamos ver o que isso aqui faz, galera. Caramba! Olha isso! Olha isso! Eu tô transformando a princesa. Não, amigo. Sai daí. Vai morrer. Olha isso, galera. Sai! Ué, por que eu não tô conseguindo mais? Toma! Tem que carregar também? É uma vez só. Acabou? Sério mesmo? Não é possível, hein? Não é possível ali. Acho que é uma vez só, galera. Acabou. Ó, tem muito zumbi aqui, hein? Matar esses dois aqui, ó. Toma! Dois coelhos e uma caixa d'água só. Boa! E aí tem mais uma conquista ali, ó. É o nome do criador. É Bob alguma coisa. Tá vendo? O cara gosta de Bob Esponja mesmo. O que é isso aqui? É um zumbi bruxa vindo voando. Caraca! Tenta entrar na loja ali do Siriguejo. Siriguejo? 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 Siriguejo. Eu esqueci os nomes de quase todo mundo, galera. Tem muito tempo que eu não mato meu amigo. Ué! Ué! Agora foi. Não mata o cara, não! Sai! Sai! Salvei, salvei. Aí. Não! Aqui! Ai, meu Deus, que susto. Mata! Que bicho burro! Ai! Nossa, o jibrei. Nossa, o jibrei é um zumbi bonito. Eles devem dar um beijinho na boca ali. Cara, que coisa frenética. Eu tô com 140 pontos já. Eu não sei. Esse aqui faz alguma coisa? Me joga longe? Não. Ou os zumbis invadiram aqui, rapaz. Olha isso, galera. Vamos salvar o cara ali, ó. É o Ghast. O Ghast tá só ali em apuros, né? Sai, 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 sai. Boa, Ghast. A gente consegue entrar aqui? Consegui, consegui. Ó, tem uma conquista aqui, eu acho, hein? Ah, eu ganhei a conquista lá. Crushed Crabby. Não tem como entrar na porta. Ahn... Eu fiquei triste porque meu marinho tá funcionando mais, cara. O fogãozinho aqui, ó. Ah, tá uma portinha aberta aqui. Eu não sei por que eu pulei a janela. Ah, beleza. Vamos continuar. Ó, tem mais zumbi ali, ó. Cara, essa arma, ela é meio zoada, hein? Eu consigo usar de novo? Vamos tentar. Tá vendo? Foi só uma vez, só. Então toma na sua cabeça. Mais um aqui. Beleza, tinha. Bom. Então, já que ela não tá funcionando, vou fazer o seguinte. Apertei o ó sem querer. É aqui em cima que eu quero, ó. Vamos clicar aqui e guardar ela aqui, né? Vamos ver se a gente consegue comprar alguma outra arma melhor. Opa, tem uns zumbis aqui, ó. Tem que matar assim, ó. Nossa Senhora do Bigabaw. Nossa, é horrível quando a arma buga ele assim. Beleza. Não consigo acertar ele de fora? Não, o vidro protege, ó. Isso é interessante. Sai. Oh, 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 oh. Que isso? Um bicho sem cabeça aqui me batendo. Olha isso. E o bicho não morre. Tá bugado. Corre, corre. Aí, boa. Desbugou. Beleza. Cadê? Eu quero pegar uma montanha diferente aqui. Esse aqui é pra comprar Robux, provavelmente. É. Ganhar ali. Comprar dinheiro, né? Do jogo. Fico pra pet. Gloob, Gloob. Ó, eu tenho esse... Vou comprar um... Esse aqui que eu composto aqui, ó. Epic Duck. Eu gasto os pontos. Esse é o problema. Eu gasto meus pontos. Ele não fica acumulado. Ué? Mas cadê meu Epic Duck? Meu pato épico. Epicamente épico. Vamos ver se eu consigo achar ele aqui, ó. Aí, que pau. Beleza. Slot 3. Vamos ver o que ele vai fazer, galera. Preciso deixar um zumbi aqui, ó. Uh! Que legal. Não. Meu objetivo é achar a casa do Bob Esponja. Ajuda, pato. Ué? Ali é o patinho. Toma então todo mundo, ó. Morre os três. Ah, esse aqui não morreu, não. Vem o pato fazendo o quê? Me ajuda, pato. Ah, não. Não. Toma. Cara, é... O pato tá batendo também? Tá não. O pato tá me salvando. Bate aí, pato. Ah, tá batendo sim. Toma então, ó. O zumbi curou a vida dele. Beleza. Esse aqui não é curar, não. Boa, galera. Meu patinho tá ali ainda. Ou morreu. Tá voando ali, ó. Aí... Ui! Tem uma água de luz gigante aqui. É um boss. Caramba, galera. Recarrega, recarrega. Mata esse boss aí. Recarrega, cara. É muito bugada essa arma aqui. Ela não recarrega direitinho. Boa. Pega ali, pega ali. Boa! Matamos. Matamos. Vai cair os negócios ali, velho. E tudo ali? Sai, sai, sai. Toma então. Vocês viram que vo... Ah! O que que me matou? Meu Deus. Morri. Bom, meu pato tá aqui ainda. É... Eu tenho já mais ponto. Vamos na região diferente. Welcome to Lagoon. Não. Isso aqui eu preciso comprar. Ah, não. Isso aqui... Ah, eu voltei na região próxima ali, ó. Ah, vou spawnar meu pet aqui. Ele vai me seguir. Ou não, né? Não sei. Porque ele é meio bugadinho. Mas vou tentar entrar aqui. Ah! Ó, vamos encostar na porta pra entrar. Vou chegar... A carta tá andando em 3 aqui, ó. Entrei. Caramba, tem muito zumbi aqui. Ah, é? Não, é não. Sai. Sai, 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 sai. Recarrega, recarrega, recarrega. Eles correm mais quando chegam perto, ó lá. Toma. Mata todo mundo então. Toma. Boa. Matando todo mundo. Show, show. Eu e o Ghastzinho ali, ó. Só que isso aqui é bugado, ó lá. Essa arma lá. Beleza. Ótimo. Ó o outro correndo, tipo, olhando pra baixo ali. Beleza, o que que tem aqui dentro pra ter tantos zumbis assim? Tem um palco aqui. Eu não sei o que que vai ter nesse palco. Se encostar nessa cortina aqui eu saio? Vou pegar aqui também, ó. Não, não sai não. É tipo, só tem zumbi aqui dentro mesmo. Não tem nada demais, não. Bate no cara, não. Toma. Toma. Tem muito zumbi aqui. Caramba, que susto, cara. O bicho veio dando a cabeçada em mim. Toma. Vamos salvar o cara ali, galera. Vamos sair daqui e vamos salvar o cara primeiro. Essa arma, ela parece em munição do nada. E os zumbis estão saindo do palco, vocês estão vendo? Ó, o palco abriu ali. Na verdade nem abriu nenhum, mas os zumbis saíram ali de dentro. Ô, meu Deus, esse bicho aqui é assustador. Ele vem, tipo, todo estranho. Vou sair daqui. Tem condição, não. Mata ali. Peguei esse aqui. Ai, meu Deus, corre. Nossa. Sai, 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 sai. O bicho não morreu ali, não. Ué. O Ghast tem item. Mata o Ghast, não. Nossa, eu ia matar muito o bicho aqui. De olho na minha vida, né? Porque eu posso morrer em qualquer momento aqui. Ó, beleza. É, mas eu não consigo sair daqui mais, não? Eu tenho saída. Eu tenho que conseguir sair, ué. Ah, mulher, consegui. Beleza. Eu queria comprar a arma, cara. Cadê? Eu posso equipar isso aqui. Eu vou equipar no 3 aqui, então. Ih, cupcake. Ah, tem mais armas aqui, ó. Beleza. Tem 210 pontos. Eu tenho como descer mais, tem? Então, 200 pontos aqui. Ó, o que que tem 200 pontos? Que legal aqui. Whiskey Gun, não. Rose Launcher. Vou ajustar mais um pouquinho de ponto, então, galera. Cadê, gente? Ó, tem um barril do Chaves ali, ó. Barrilzão. A casa do Patrick ali. Pera aí. Transforma em princesa. Olha isso, galera. Ia virar uma princesinha. Toma, princesa. E, realmente, eu não vou conseguir atacar com isso aqui, não. Não tá carregando, não. Acabou a munição. Tá, beleza. Ué, eu não ganho ponto se eu matar com a espada, não? Aí é sacanagem. Bom, mas eu achei a casa do Bob Esponja ali, galera. Que maneiro, cara. Do Lula Molusco, Bob Esponja e Patrick. E meu olho está ardendo. Eu não sei por quê. Não sei porque eu sou com sono. Eu tô aqui gravando pra vocês. Então, vamos jogar mais um pouquinho. Tem uma zumbizinha bonitinha aqui, ó lá. Opa, meu Deus. Ela veio do nada. Caramba. Ah, ganhei ponto sim. Beleza. Vem cá, você, então. Vem você pulando aí, ó. Quer dizer, pulando não, né? Todo estranho. Ah, é? Vem você também, mulher. Zombie. Morra. Não morreu, não. Morreu. Buleoso, buleoso. 250 pontos. Eu vou conseguir pegar uma arma nova aqui. É isso que eu quero, galera. Matei. Boa. Agora sim, eu vou comprar aqui, ó. Cadê? Aqui, né? Deixa eu ver isso aqui. American Gun. Rose Launch. Peguei a Rose Launch, galera. Vamos comprar ela. Vamos equipar no slot 3. O 3 não serve pra nada. Tipo, essa arminha. É só enfeite mesmo. Opa, olha ali. Isso aqui não mira. Mas tira a rosa. Parece que é infinito. Beleza. Caraca, eu mato com uma rosa. Olha isso. Não tá carregando, então tá ótimo. Ai, meu Deus. Olha o que eu consegui entrar na casa do Patrick. Acho que eu consegui entrar na casa de todo mundo. Vamos entrar na casa do Patrick. Deve ter um monte de zumbi aqui também. O Patrick é um boço. Não. Vou tentar, galera. Caraca, ele tá dançando o break dance ali. Vai segurando aqui o botão esquerdo. Vou matar o Patrick. Não. Não, 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 não. Me matou. O Patrick é mais forte que eu pensava, galera. Meu Deus. Nossa, vou tentar entrar na casa do Bob Esponja e do Sirigueixo também. Sirigueixo. Do Lomolusco também, beleza? Só que eu tenho que nascer mais próximo da casa deles. Aqui, ó. Aqui já sai na frente da casa do Bob Esponja. Sou burrinho, hein? Ó. Vou tentar com essa arma aqui. Ai. Pera aí. Vou tentar com essa... Eu sozinho não vou conseguir, mas... Tá, você já viu que tem um boss lá, o Patrick. Eu não sei se ele dá algum item caso você vença, né? Vamos ver... O Lulomolusco aqui, galera. Vamos ver o Lulomolusco. Tá morto! Isso aqui é item. Eu não sei se isso aqui é ponto. Não sei que isso aqui cai deles. Mas eu... Isso é uma coisa muito ruim em muitos jogos que... As partes do corpo, né? Dos bichos estão no chão. E se a gente encosta, a gente perde vida. Olha que legal a casa dele. Mas não tem segundo andar aqui. Eu entrei por aqui, né? Bom, vamos na casa do Bob Esponja. Provavelmente ele é um boss também que vai... Opa! 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 Mais uma conquista aqui, galera. Ué, cadê a conquista aqui? Vou ganhar, não? Bom, vou tentar na casa do Bob Esponja, então, galera. É ali do lado. Provavelmente se ele for um boss, o pessoal já derrotou também. E... Eu vou tentar ver pelo menos como é a casa dele por dentro. Será que tem um Gary aqui também, como um boss, pra ajudar ele? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ele deve ser um boss e tá derrotado. Mas... Que isso, cara? O negócio me jogou longe. Tentar subir lá pra ver... Olha isso! Tá bugando. Ah, aí, beleza. Eu acho que é o sofá que tava me bugando ali. Ó, tenta ver o que tem na casa dele aqui em cima. Tudo destruído! Ah! Ah! O Bob Esponja é zumbi! Não! Vou morrer! Fala que ele não passa por aqui. Ai, não, não, não. Morri, 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 morri... Morri, mané! Meu Deus. Sai! 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 Ah! Ele é muito forte, galera! Tá, a gente viu que tem os boss, sim. Do Lulu Molusso, do Bob Esponja. E do Patrick. Bom. Então não deu, infelizmente. Isso aqui pra ir na loja. Deixa eu ver. Ó! Ah, mas é pra comprar coisa com... Com Robux. Eu não quero. Tá, beleza. Voltei. Vamos ver de novo aqui essa região. Eu não vou ver tudo. Aqui eu já entrei, né? Tem um shopping ali pra comprar. Ué. Ah, quando morre perde os pontos aí. Entendi. Sacanagem. Verde todos os pontos que você tá... A gente tá com quase mil pontos, aí você morre. Bom, vamos dar o boss ali de novo. Vamos lá, gente. Olha a casa do Bob Esponja aqui. A casa do... Do Lulu Molusco. E a casa do Patrick. E, meu Deus, ela tá vindo por cima de mim. Beleza. Sai, 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 sai. Vamos matar esse boss aqui, então, galera. Vamos juntos e a gente tem força, hein. Juntos somos capazes. Esse boss não é tão forte. Quer dizer, ele é forte, mas... Não, não é porque ele tá... Ele é bem forte, sim. É porque ele tá lá de fora. Então, aqui tem mais gente que vê. E ajuda. Sai, sai. Ah! Ah! Ah, vou morrer. Vou morrer. Vou morrer. É, falar do boss não é forte. Mas morri. Bom, pessoal. Então, esse vídeo aqui vai ficando por aqui. Esse vídeo aqui vai ficando por aqui. Mas esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, não se esqueça do like. Tenta bater os 600 likes nesse vídeo. Quem quiser jogar, o link tá na descrição. E é isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até mais. Falou! Tchau! Tchau! Tchau.